Pesquisa científica e cannabis presente aqui na Câmara dos Deputados no lançamento do Guia Prático de Gomo Regulamentar a Cannabis no Brasil e a doutora Andréia Galassi, professora da Universidade de Brasília, veio trazer um pouquinho dessas evidências científicas. Isso, bom, a gente vai na próxima mesa trabalhar sobre a questão da regulação na perspectiva da saúde pública, então eu vou trazer algumas orientações bem práticas nessa perspectiva de como que a gente pode fazer uma implementação da regulação da cannabis no Brasil cuidando desse aspecto que é de preocupação de todos, que é a questão da saúde pública, quer dizer, num cenário de regulação, como que a gente pensa aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade do ponto de vista de dependência, como que a gente investe recursos de tributação em prevenção e tratamento. Redução de danos. Exatamente, redução de danos, então eu vou trabalhar um pouco esses aspectos e aí na expectativa também de trazer em breve a publicação da minha pesquisa que já foi apreciada numa primeira rodada pela Revista Científica Internacional, já fizemos as correções que pediram, então nós estamos na expectativa da aprovação em breve e aí a gente vai poder divulgar esses dados do uso da cannabis para pessoas com dependência de crack. E o que a pesquisa descobriu? A pesquisa descobriu ainda um pouco o segredo, a gente não pode contar tudo, mas a gente tem resultados bastante promissores, né, de redução de uso de cannabis com o uso de cannabidiol e outros fatores que foram favoráveis ao grupo que foi tratado com o cannabidiol em comparação ao grupo que foi tratado com o medicamento convencional. Então em breve, muito em breve, eu acredito que em dias a gente tenha o retorno da Revista Científica sobre a aprovação desse artigo e aí a gente vai poder divulgar para todo mundo. E essa regulação se faz urgente porque até para pesquisa é muito complicado, você teve uma dificuldade, né? Eu tive uma dificuldade que eu preciso ter um dia tempo para narrar minha epopeia diante da dificuldade para importar o cannabidiol, para ter autorização da Anvisa, para ter autorização de todos os órgãos que precisavam para a gente efetivar e a gente venceu essas barreiras todas, mas foi, assim, bastante sofrido e conseguimos finalizar, né? Mas eu penso que a regulação, ela tem uma implicação direta, né, no avanço da pesquisa científica, como que é que a gente pode discutir efeitos terapêuticos da cannabis se a gente não consegue fazer estudo científico. Então, é urgente a regulação, esse evento, ele é absolutamente bem-vindo e necessário, principalmente aqui na Casa Legislativa, para a gente poder avançar nessa matéria e que os parlamentares consigam, né, se sensibilizar com o tema e possam trazer essa discussão que traz benefícios para a sociedade como um todo. É isso aí, profissionais de vários segmentos trazendo um pouquinho de informação e educação para os parlamentares que vão construir as leis. É isso, obrigada. Não perca a cobertura completa no Portal Cannabis e Saúde.